Em 2016, o Instituto Mário Pena completa 45 anos de assistência a pacientes com câncer na capital. Um trabalho importante que só é possível graças à ajuda de doadores voluntários, pessoas solidárias que com o gesto garantem o tratamento dos mais carentes. Desde que foi diagnosticada com câncer de esôfago no início do ano, Jussara precisa vir a Belo Horizonte para se tratar. Ela mora em Nova Era, na região central do estado, e enfrenta quase três horas de viagem até chegar à capital. A dona de casa consegue evitar o transtorno de ter que ir e vir do interior diariamente, se hospedando nesta casa de apoio a pacientes com câncer. Além do leito, aqui ela recebe alimentação, apoio psicológico e transporte para as consultas. Nessa casa de apoio, como a gente está dentro da nossa casa, todo mundo muito gentil, desde as faxineiras, a maioria de todo mundo. É muito bom. A gente precisa, né? Eles estavam aqui para concorrer a gente. A casa é mantida pelo Instituto Mário Pena. São 52 leitos que estão quase sempre cheios. A média de ocupação mensal é de 80%. Os acompanhantes dos pacientes também podem se hospedar aqui. Esse é o caso do Luiz, filho da Jussara. Ele tem 19 anos e faz questão de acompanhá-la em cada fase do tratamento. A gente tem o transporte, a gente tem alimentação, a gente tem cama boa para dormir, a gente tem coberta, não sente frio, tem água para beber, tem... Ih, a gente está à vontade mesmo, à vontade. Além da casa de apoio Beatriz Ferraz, o Instituto Mário Pena também mantém os hospitais Luxemburgo e Mário Pena. Juntos, eles respondem pelo atendimento de 70% dos novos casos de câncer da região metropolitana de Belo Horizonte. A maior parte dos assistidos são pessoas carentes. São cerca de 370 leitos onde são acolhidos os pacientes portadores do câncer e tem o seu atendimento, 75% do seu atendimento voltado para o paciente do SUS. E os restantes, 25% do atendimento a particulares e a convênios estabelecidos com a rede seguradora do país. O Instituto Mário Pena é uma instituição filantrópica. Ele sobrevive em grande parte com o dinheiro arrecadado com doações. Hoje a entidade conta com doadores que contribuem por meio da conta de luz, água e telefone. Há também outros projetos com supermercados e grandes empresas. Mas o presidente explica que em tempos de crise, arrecadar dinheiro está cada vez mais difícil. É altamente preocupante a situação e eu faria aqui, além do nosso mais profundo agradecimento a esses doadores anônimos que mantêm o Instituto, que permitem que o Instituto Mário Pena cumpra a sua missão, o nosso agradecimento a cada um deles. E um apelo também para que dentro das possibilidades de cada um, que essas contribuições sejam mantidas. Porque sem elas, fatalmente, inviabilizará totalmente o funcionamento dessas três unidades hospitalares.